E infelizmente... É complicado falar assim, mas... Tem que falar, fala assim. Fala, galera que assiste o meu canal. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? É isso mesmo, gente. Eu tô de volta aí a gravar vídeos novos pra vocês. Depois de pelo menos quase um mês parado aí, sem gravar nenhum vídeo. E eu vim aqui falar pra vocês que eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou muito bem. E se você aí for novo aqui no canal, caiu de paraquedas, não esquece de estar se inscrevendo pra estar fazendo parte da nossa família. A gente tá aí rumo aos 400 mil inscritos aqui nesse novo canal. Vai deixando like aí no vídeo também, que é muito importante. Eu quero ver todo mundo aí deixando um comentário. E hoje eu vou querer que todo mundo comente. Hum, deixa eu pensar. Quero ver aí vocês comentando a cidade que vocês são, demorou? Então comenta a sua cidade que eu vou estar dando um amei e vou estar respondendo vocês. Porque eu quero saber aonde que vocês são. Aqui embaixo também, ó, vou estar deixando o meu Instagram, é arroba Dona Zondalane Mauro. Não esquece também de estar me seguindo lá no Insta, que é muito importante. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês também uma pessoa que tá sumida aqui desse canal há muito tempo. Juntamente comigo, que estou sumida há muito tempo. E olha aqui, gente, quem também está aqui, ó. Oi, galera. Quantos anos? Faz tempo, né? Muito tempo. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo, eu quero estar indicando pra vocês aqui um produto sensacional, galera. Que é pra todo mundo aí que tá querendo ganhar muito dinheiro dentro da sua própria casa. É um curso que o nome dele é Importador Sem Fronteiras. Eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição, também vai estar aparecendo aqui na tela. Mas enfim, galera, clica lá na descrição que você vai cair na página deste curso. E lá você consegue aprender a como importar produto dos Estados Unidos, da China, do Paraguai. Todos de forma legal e tipo, mano, os produtos realmente chegam na sua casa. E aí você consegue revender eles pras pessoas. Então você consegue ganhar muito dinheiro com este curso. Ele tá com um preço promocional sensacional. Tipo, mano, tá imperdível, velho. Vale a pena todo mundo aí clicar pra tá vendo. Você consegue importar roupa, você consegue importar relógio, celular. Mano, tudo. Sério, literalmente tudo. Então cliquem lá pra vocês estarem aprendendo a como importar coisa de todos esses países que eu falei e até outros. E sem muita enrolação, vamos começar aqui esse vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar explicando algumas coisas pra vocês. Eu vou estar explicando por que que eu tô meio sumido, por que que a Julia tá meio sumida. Ó, eu já arrumei aqui a câmera na posição que ela tem que ficar. E hoje a gente vai responder algumas coisinhas pra vocês, algumas perguntas que vocês vêm fazendo muito, né amor? Sim, lá no nosso Instagram e aqui no YouTube também, né? E aqui no YouTube também. Então a gente resolveu juntar todas as perguntas e responder nesse vídeo. É, vão ser perguntas muito rápidas, a gente vai só responder rapidinho mesmo. A primeira de todas, mano, que tá todo mundo perguntando é por que que a gente tá só repostando o vídeo, por que que a gente tá meio sumido, né amor? Sim, a gente passou por uma fase muito difícil. Se você quiser entender mais, é só voltar alguns vídeos atrás que vocês vão entender certinho. E a gente ficou meio desanimado, meio trabalho. A gente ficou muito abalado. Então resolvemos parar um tempo, pensar, refletir, pra poder voltar com tudo. E agora a gente vai voltar com tudo. Exatamente. E pra vocês não ficarem sem vídeos, a gente foi repostando alguns vídeos do canal antigo, né amor? Sim, a gente repostou pra vocês terem algum conteúdo aqui no canal. Sim, e também porque a gente quer que aqueles vídeos se mantenham aqui pra sempre. Porque esse aqui vai ser o canal principal a partir de uns dois meses atrás, né? É, já é o canal principal. Já tem dois meses, já é o canal principal. Tá bom, então essa eu acho que foi a mais importante. Essa aqui, assim, tava todo mundo perguntando inúmeras coisas, tipo, do tipo. Então a gente resumiu tudo nessa pergunta. E por causa dessa pergunta aí que a gente respondeu, por causa disso, Muita gente ficou me perguntando e perguntando pra Júlia se a gente tinha terminado. Sim, muita gente perguntou, ainda mais que eu passei um tempo lá na minha casa em São Paulo. Um grande tempo, isso. A Júlia foi ficar um tempo lá também pra se recompor, né amor? Sim, eu fui passar um tempo com a minha família e eles tiram muita dúvida de vocês pensando que a gente tinha terminado. É. E infelizmente... É complicado falar assim, mas tem que falar. Fala pro pessoal. Fala. Assim, apesar de todo o carinho que a gente tem um pelo outro. Sim, apesar de todo o amor que a gente sente um pelo outro, né? Que carinho, que felicidade. Sim. Eu e o Douglas, a gente não vai se separar. É, galera. A gente não terminou não, galera. Tá todo mundo perguntando, velho. Mano, por que vocês terminaram? Vocês terminaram, não sei o que. Foi por causa de não sei o que. Tipo, mano, muita gente, tipo, afirmando. E eu li até em comentários aqui dos vídeos do YouTube, muita gente respondendo sim, eles terminaram sim. E eu falei, mano, como assim? A gente terminou então? A gente terminou e nem a gente tá sabendo. Não, galera, a gente não terminou. Não foi dessa vez que o Douglas se livrou de mim. Droga. E nem eu me livrei dele. E é isso, gente. A gente tá super juntos, super firmes, como sempre foi, né? Porque a gente se ama mais que tudo. Exatamente. Bom, e a próxima pergunta que algumas pessoas fizeram foi... Quando será a nossa próxima viagem? Exatamente, galera. Muita gente tá perguntando quando vai ser a nossa próxima viagem. Como eu falei pra vocês, né? Eu já tinha respondido que eu ia ir atrás de alguma coisa pra gente fazer, né? Que a gente ia conseguir alguma coisa, a gente ia fazer alguma coisa. Sim. Me responde aí você. E nossa próxima viagem vai ser agora em agosto. Nós iremos pra Arraial do Cabo, galera. Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Um lugar sensacional. Maravilhoso. A gente já foi lá. Caso vocês queiram ir, a gente deixou mais informações lá no nosso Instagram. Então corram lá no nosso Instagram pra vocês saberem tudo certinho. Exatamente. Eu vou estar deixando o meu Instagram aqui, é arroba do nome do Larry Mauro e o da Júlia. É arroba Júlia Olimpio. Bom, gente. E o vídeo, então, ele foi esse. Ele foi mais pra sim falar que a gente tá voltando a gravar. A gente vai voltar a gravar com tudo agora. E não se esqueçam também de seguir a minha lojinha virtual, que é arroba Closet Olimpio. Galera, essa roupa que eu tô vestindo vai estar disponível lá, que eu comprei. Estilinhos como essa roupa que eu tô vestindo tem lá disponível pra vocês comprarem. Então não fiquem de fora e sigam lá também. Então o vídeo foi esse. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se vocês forem novos aqui. E também se inscrevam lá no canal da Júlia, que vai estar o link aqui na descrição do meu vídeo. Sim, que amanhã vai sair um vídeo imperdível pra vocês lá. Então, gente, um beijão. Um beijo. E até a próxima, galera. Tchau.